As pessoas que a gente está conhecendo, elas entenderam um pouco além do que é a compreensão da sociedade comum, de como as coisas funcionam e como que isso está, o que esse nosso modo de vida está causando na sociedade. O que a gente criou, a nossa cultura, o que a nossa cultura criou e o que ela é, essas pessoas que a gente está conhecendo, elas entenderam isso e entenderam o que o modo como a nossa cultura é está causando na realidade, está destruindo o meio ambiente, as nossas relações estão cada vez mais escrotas um com o outro, tipo, relações interpessoais. As ouberlinhas, vários. É vaca, isso é vaca. Boca vaca, é então. De longe, as ouberlinhas. Todos embaixo da ato. Coitada das vacas. O pasto gigante, uma porra de uma árvore, não basta. Uma árvore para 50 vacas. 50 vacas. E a gente come essas carnes, só para, né? Beleza. É que muitas vezes, você se voltar para um modelo agroecológico, não vai ser melhor economicamente do que vai entrar, né? Porque muitas vezes, quando você adere, quando um trabalhador do campo adere ao pacote tecnológico vendido pelas grandes empresas, ele vai ganhar mais dinheiro, mas ele vai ter muito mais gasto, e o lucro dele pode ser menor, às vezes ele nem vai ter lucro, às vezes ele vai ficar endividado o resto da vida, que é o que acontece com muitas, com muita gente do meio rural. Isso é normal. Isso é normal. E eles caem. É um golpe, é um golpe, é um golpe, né? Não é das grandes empresas, porque eles vendem uma realidade que não é de fato, né? Eles vendem uma tecnologia que ele vai ganhar mais, porque ele vai ter uma produção, ele vai ter para onde escoar o alimento direto do Seasa lá, ele vai tirar os, sei lá, os 3 mil reais dele por mês, só que ele vai gastar 2 mil, 2 mil e 200 comprando semente, comprando fertilizante, comprando maquinário, com... É por isso que eu acho um absurdo, na escola ter várias matérias que são mais profundas, e não ter educação financeira. Como? Que não existe educação financeira na escola. Vamos falar, vamos falar de coisa boa, então. A gente já está falando há 14 minutos aqui. Quem que vai assistir isso depois? Você, você. Eu não vou assistir essa porra inteira, que a gente fala bosta pra caralho. Fica editando lá, falando, puta, pegando as melhores bostas. Vamos ficar pegando as melhores bosta. Ele é engraçado, eu acho a bico. É, sim. Imagina se a gente morrer. E aí depois vão achar esse vídeo aqui. Legal. Super vago. E era isso que a gente tava conversando ontem, que não adianta você ficar falando muito do problema, do problema, do problema, do problema. Propaganda do problema. Fazendo propaganda do problema com falar de veneno pra caralho, explotações cheias de venenos. Exatamente, combatendo veneno, combatendo veneno. Mas qual é o modelo que se contrapõe a isso e dá certo? A agroecologia. A agroecologia é um deles, né? Que tá se mostrando uma força gigante contra um sistema corrompido e corrompível. Cheio de insalubridades por todos os lados. Sistema de corrupção. Você ganha dinheiro, ganha dinheiro, melhora a sua terra, alimenta melhor as pessoas. Cria redes, né? Cria uma relação melhor com os funcionários, com os consumidores. É mais valorizado. Ganha de todos os lados. Você tá conectado numa rede, que é uma rede que funciona com relações mais justas, né? E eles trocam entre essa rede. Nesse sistema agroecológico. Não, e nesse sistema mesmo... Sim, dentro do sistema, né? É econômico. É um sistema dentro do sistema, né? Que tá quebrando barreiras, né? Só que inteligente. E que tem que quebrar a barreira, né? Mesmo quem tá no governo, quem tá no poder, quem tá em corporações, quem tá nas instituições, não interessa. Quando a gente vai falar mal de agrotóxico, por exemplo, ao invés da gente ficar falando mal, vamos usar essa energia pra falar sobre coisas boas, pra mostrar o exemplo. Porque muitas vezes a gente sabe que existe... É um exemplo que se contrapõe a esse modelo. E... E dá resultados muito positivos. E com muitos outros sentidos. Ah, esqueci agora. Desculpa, te cortei. Eu cortei ela, eu cortei. Eu cortei a brisa dela como um chicote. Lembrei, lembrei. Bom, enfim. Agora, o que eu queria dizer é que... Além de tudo isso, a gente sempre tem que mostrar três pontos. A gente vê exemplos na educação, na tecnologia, na agricultura, todos esses exemplos se encaixam nesse sistema nosso, atual, de capitalismo mesmo. Né? A gente conseguiu... De uma forma ou outra, né? A gente conseguiu... Tem que ter muita luta política também, porque, tipo, sem leis, sem, tipo, proteção de leis... Mano, se não tivesse proteção de leis, o movimento já teria morrido há muito tempo. Mas não só a lei, né? Como o Marcio estava falando. Não só lei, exatamente. Tem todo o trabalho de todos os agricultores para manter isso, para crescer, para aprender, para... É uma luta em dobro. E aí, o que a gente estava conversando também é que não adianta a gente passar na TV, em todos os lugares, jornal, em todos os meios de comunicação, que está tudo uma merda, seis dias por semana, aí, sexta-feira à noite, passa no Globo Repórter, que você tem que comer orgânicos. É como se você fosse uma coisa que a gente não consegue chegar. É impossível, mas não é impossível. Tem muita gente fazendo isso. Por que que isso não aparece para as pessoas? Se as pessoas soubessem de cada exemplo que existe, concreto, dentro do sistema, ganhando dinheiro, ajudando as pessoas e o meio ambiente, quantas outras ideias criativas multiplicadoras desses exemplos teriam? O Centro de Envolvimento Agroecológico em Barra do Tudo, quem quiser conhecer o programa de agroflorestas lá, é um trabalho muito, muito, muito louco, que vale muito a pena, não só para estudantes de agricultura, quem gosta de... Para criança, para velhinho. Para criança, para velho, para tudo, para qualquer um que for lá com vontade de aprender e trocar. É muito louco, é um trabalho muito bonito, de agrofloresta, inicialmente, mas que trabalha todas as relações. Eles trabalham numa cooperativa lá que chama Coopera Floresta, que eles... Eles têm várias razões, é foda. E a gente é... A gente tenta falar de coisa boa, a gente tenta falar de coisa boa e aparece... Um avan gigantesco, uma estátua... Uma estátua da liberdade, puta que pariu. E o McDonald's do lado. Ai, caralho. Imagina os franceses... Vendo isso. Vendo isso, velho. Os franceses que presentearam os Estados Unidos. Com uma estátua da liberdade. Imagina se eles se transportassem no tempo e vissem isso, e entendessem o que isso significa. O templo do consumo. Atrás da Goodyear, do Barra Shopping, aqui, ó. Passando aqui. Lindo. Ah, você deve ter feito uma banca. É, então. Shopping dos presentes, atacada. A gente está chegando aqui. A gente é bombardeado, como vocês podem ver. É difícil falar de coisa boa. A gente está conectado lá na porra da agroecologia. Lá no meio dos caras que estão fazendo um trabalho fudido. 4 mil famílias trabalhando em rede. alimentando um monte de escola pública com alimentos orgânicos. 40 toneladas por semana. 40 toneladas por semana de alimentos orgânicos, agroecológicos. Para as crianças. Para as crianças de merenda escolar, de escola pública. Isso por causa de uma lei que eles aprovaram lá, que agora tem em São Paulo também. Chega. Tchau. O vídeo se chama Single Story. Single Story. TED Talks Single Story. Procure. Procure. Reflita. Top 10 Netflix. Você vai virar uma pessoa muito melhor vendo essa história. Single Story. TED Talks. On Netflix. O que você vai virar uma pessoa muito melhor.